Fala galera, beleza? Bom, tamo de volta aqui no Inning Eleven, porque eu achei uma pérola, mano. Uma pérola que eu procurava há muito tempo. E foi difícil de achar, hein, cara. Nem sei como é que eu achei isso. Que é o lendário campo de gelo do Inning Eleven, mano. Putz, isso aqui foi difícil de achar pra caramba. Não consegui achar, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Não sou eu que tô fornecendo o download, mas, tipo, tá lá. Então, quem quiser jogar nesse campo aí, vai lá e baixa. Esse aqui é o Inning Eleven, em 2002 mesmo. Jogo padrão, com o patch em CBF vs UEFA 2004. Então, a gente vai pegar uma partidinha aqui no campo de gelo, só pra dar aquela lembrada lá. Porque isso aqui era relíquia demais, mano. Só quem jogou, jogou. Então, bora lá, então. Tem vários times brasileiros aqui e europeus, né, a ideia é essa. Mas eu vou pegar um clássico aqui, Juventus e Milan, só pra dar uma brincada. Peraí, eu peguei o Juventus e Milan. Peraí, eu peguei o Juventus. Ali só pra brincar, bora pro jogo, que é o importante. Caraca, a bola é vermelha, mano, no jogo. Olha lá. Deixa eu mexer na câmera aqui. Velocidade. Bora. Olha aí, mano. Puta que pariu. Isso aqui era maneiro, mano. Ah, cara, eu já perdi a bola. Boa, garoto. Lançou o Marcelo Salas. Chamou pra dançar. Vem fechando. 1x0 pro Trezegui. Foda-se. Tá maluco, filho. Marcelo Salas veio. Chutou o Biatti, defendeu o Trezegui. Tava lá pra garantir. Brabíssimo. Caralho, peraí. Que esse bagulho tá alto aqui. Deixa eu baixar aqui. Bora. 1x0 pra nós já com 4 minutos no primeiro tempo. 2x0. Lançou o Trezegui. Oh, porra. Foi empurrado ali, mano. Claramente foi empurrado ali. O Jesus não deu nada. Certa. Ih, esse cara tá em choque, hein. Olha a boa. Bora. Opa. Dambra, tá daí? Ó. Aquela bola ali foi muito alta. Demorou cair. Deu até muitos zagueiros recuperando. Costas zaga, Nedved. Hum, foi prensado na hora do chute. Cadê meu time? Calma, Tchavchenko. Toma cuidado. Deu perigoso. Cercou. Excelente marcação, hein. Excelente marcação. Vai embora, vai embora, vai embora. Lancei. Del Piero. Lancei o Marcelo Salas. Ai, velho. Essa bola é muito cruel, velho. Que cor de cara acabou recuperando. Del Piero. Marcelo Salas girou. Atira em cima da vaga. Bora. Solta pela lata aí, velho. Gattuso. Serginho. Voltou o Maldini. Serginho. Hum, fiquei. Bora pro Gattuso. Bora na área. Tira. Passa a zaga, bonito. Essa sobra tem que ser minha. Boa, garoto. Calma. Hum. Ah, entreguei. Boa, goleiro. Bufando o gol, meu Deus. Caraca. Entreguei a bola no pé do Tchurchank. Ele não pode. Um zague. Boa. Tá bom, tá bom. Queria que a bola ficasse comigo, mas tá bom. Olha esse cara de novo. Tira daí. Boa. Ganha. Hum. Sai. Linda. Na hora do chute, cara. O Piero não saiu. Lançou o Marcelo Salas. Vai ficar. Vai ficar também. Ai, velho. Que azar que a bola bateu nas costas do cara que deu carrinho ali. Se o carrinho fosse perfeito, era só bater pro gol. Hum. Boa, Tchurchank. Monstro, sagrado. Antcho. Antcho do Marcelo Salas. Na saída. Ah, bateu em cima do Biatch aí? Não. Marcelo. Ganha. Boa, garoto. David segurou. Tchurchank. Peixinade. Antcho com o 3D Guido. Demorou, ó. Não pode demorar. Tem que ser rapidinho, mano. Sai os dois. Boa, garoto. Ambrota. Medved. Ai, demorei pra tocar a bola. Erro meu, erro meu. Boa, Tim, Tim, Tim. Tá marcando demais. Nossa, deixa que eu deixo ali. 3D Guido. Del Piero. Marcelo Salas girou. Marcelo Salas girou. Falta, segurou ainda. Ah, eu apertei pra ele tocar a bola, mas não tocou. Não sei porquê. Calma. Hum, agora já era. Nossa, Tchavitinha com o monstro de novo. Buffon ficou na merda ali, né? Não tinha como. O zagueiro não ia pegar ele. Tinha que sair com goleiro mesmo. Mas talvez era melhor eu ter esperado. Eu ia chegar mais pra eu não poder sair com goleiro. Olha só. Perfeito carro, hein? Tapa tranquilo. Vambora, vambora. O mais da hora é que o campo é de gelo, mas tá chovendo. Chuva na neve. Olha o Marcelo. Saiu fraquinho esse chute. Boa, até o Pieveiro. Três erguei. Girou pra cima do Maldini. Hum. Serginho. Sergitinha, calma. Tira. Boa, garoto. Lança o Marcelo. Boa. Olha o Nesta em cima. Segurou. Segurou de novo. Trouxe pro meio. Tô com a bola no Del Pieveiro. Antu. Ai. Caraca. O Serginho ali acompanhou perfeitamente a marcação. Jogadinho ensaiado aqui, ó. Ai. Afasta a zaga. Sobe a lina de velho, a de fora. Puta, merda. Em cima da biate, sem pra bater no canto, hein? Tudo igual por enquanto, primeiro tempo. 11 chutes a dois. Cara, chutaram duas bolas, fizeram um gol. Chutei 11 pra fazer um gol. Aí é foda, hein? Vambora, vambora. Nossa, não pode ficar nesse drible. Calma. Boa. Volta. Goleiro, bolão. Bela saída, hein, tio. Bela saída, hein. Olha esse time jogando bola. Ah, esse passeio não existe. O cara tá na sua frente. Calma. Brinca aí, não. Brinca aí, não. Boa, bufão. Nossa, que passeio esse. Deu certo. Lançou o 3x. Olha o Cote. Ah, velho. Vocês estão chutando em cima da biate, cara. É uma biate, gente. Pelo amor de Deus. É, ainda bem que ele chutou de fora. Chutei o mal ainda. Nossa, marcação. Um zague. Boa, Davids. Nossa, Marcelo. Vambora, garoto. Chama o Nessu pra dançar, chama. Isso. Ah, ele recuperou, velho. Calma. Boa marcação. Não, que passeio é esse, Davids. Pelo amor de Deus. Vamos, gente. Não dá opção de passe aí. Ah. Essa bola é difícil que o zagueiro sempre adianta pra roubar, velho. Lançou. Segurou. Calma. De novo. Girou. Usando uma brota. Podô. Me dá opção, gente. Vem que bate bem de fora da área. Agora. Porra. No outro canto, cara. O time tá vacilando, hein, cara. Antu. Lindo, Antu. Nossa. Faz isso. Caralho, que cacetada de trazer alguém na trava ali, mano. Os caras ficaram abraçando ninguém, mano. Caralho, que escorra tinha que eu achei que ele fosse acertar esse bote, hein, mano. Mas ele errou. Fica acertada a bola na trava e a sobra pro Marcelo. Primeiro gol, Marcelo chutou e deu rebote pro 3zagueiro. Agora, 3zagueiro chutou e deu rebote pro Marcelo. Bom bote. Boa. A cação foi esperta ali, ficou. Não deu piero ali. Calma, domino. Tem espaço. Trabalha a bola. Não. O cara tá o Davids ali sozinho, pô. Não, o goleiro fica. Nossa, ainda bem que ele perdeu. Achei que ele ia dar uma gol agora, hein. Caraca, mano. Fala, mano. Que isso, gente. Que isso, gente. Que isso, gente. Linda, bufão duas vezes. Caraca, salvou, hein. Pô, time saiu jogando muito mal, cara. Duas vezes. Não, gente. Nossa senhora. Travou na hora, hein. Vambora, vambora, vambora. Hum. Tem que ganhar, gente. Essa bola tem que ser nossa. Tamo tomando pressão rival do... Que golaço, velho. Não tem jeito aí também, né. Caraca. Depois escorou de cabeça aqui, ó. Sobrou. Gol bestinho embaixo. Tô no cantinho do cantinho. Que merda. O jogo tá disputado, hein. Marcelo. Ai, caraca. A Biates também. Parece que é o Dido ali no gol, mano. Nem parece que é a Biates que tá no gol. Forra. Ai, rapaz. Eu sei que é esse gol, hein. Essa bola eu queria que ela caisse no pé do Del Piero. 39 de segundo tempo. 2x2. Clássico pegando fogo. Boa, David. Ah. Eu ia tentar ganhar na corrida, mas eu acho que ele ia perder. Tive que chutar mesmo. Acabou que o cara... O cara deu carrinho do lado ali. O chute sai torto. Merda. Deveria ter cortado. Talvez fosse a melhor opção. Faz. Toma. Davi trezeguete. Davi trezeguete, meu filho. Famoso trezeguete. Daí era moleque. Eu chamava ele de trezeguete. Você não sabia pronunciar. Pega, filho. Tá maluco. Os 44 de segundo arrependido, meu filho. Boa, Davi. Dá pra fazer mais um? É, com esse passo aí não dá, não, né? Tem que ter lançado a bola lá na linha de fundo, lá, mano. Tá bom. Três a dois, dezenove chutes a oito. É isso aí. Bom, valeu, galera. Só trazer o campinho de gelo aí, lendário do Ingaia Leve, né, mano? Foi difícil de achar. Lembrando, tá na descrição aí, quem quiser. Descrição não, tá no comentário fixado, quem quiser pegar. Tamo junto aí, valeu, falou. Tchau, tchau.